E aí galera, ó, vou continuar gravando daqui de onde eu parei na transmissão, porque tava dando muito lag, eu percebi, aí eu vou continuar o vídeo gravando o X1, espero que vocês assistam aí e me desculpem logo mais, eu vou tá fazendo outra live, tá bom? Assim que minha conexão melhorar, mano, não sei porque minha conexão tá foda, galera, pô, que mancada. Então, vou continuar gravando aqui o X1 e vou colocar no YouTube logo em seguida, espero que vocês vejam. Me desculpem mesmo, galera, eu queria tá sempre tá levando a melhor qualidade de vídeo pra vocês, mas infelizmente minha conexão tá dando essas mancadas comigo, galera. Que poderoso chefão, hein, galera, agora. Que isso dá meu voto, galera. Oh, não, 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 não. você acha que eu não encaro no mano a mano não é só porque você tá com essa luvinha e aí super poderosa toma o moleque opa quer pegar bombinha né comecei o suicídio galera ah não volto para o palo galera uma vidinha uma vidinha galera eu vou tentar ir no para para eu vou tentar ir no soco mesmo oi o oi 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 Opa! Ei, não é hora de ler. x1 galera mais outro x1 vamos lá vamos lá o galerinha me perdoem como tá sendo ao vivo galera mas espero que vocês estejam curtindo o vídeo até o final e assim que minha conexão estiver boa prometo que eu faço uma live para vocês e não se esqueçam de me procurar no tweet tá é gilps3 no tweet e aí 3 2 1 Oh galera, cometendo suicídio não, deve ter sido sem querer Se eu pegá-lo com um soro, eu fudei espontar as magórias Oh, ele que me pegou, oh, tá bom, tá bom Opa, ah, não Ah, não, não, não Ah, moleque Volta, volta Volta não Uma, 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 uma vida contra outra vida Olha galera, tem tantos golpes galera, que eu não sei ainda tudo Ah, tá valendo galera, obrigado por curtir o vídeo galera, me perdoe pela transmissão É um bom sucedida, mas deixa aquele like, me ajuda, não, tá crescendo, não tá, olhando Como é que ele fez, entendeu Valeu galera Tchau 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 Tchau